A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, aleluia, capítulo de número 15 e versículo de número 14 que diz assim Vós sois meus amigos, se fizéis o que eu vos mando Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo o que pedires a meu Pai em meu nome eu vulo com seda Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra O Senhor me trouxe aqui para te dizer, aleluia Que tem pessoas, aleluia, que estão me ouvindo agora Que Ele vai começar a chamar de amigos Existem algumas pessoas aqui, aleluia Que terão uma grande intimidade com Deus Jesus, a rabada rastuí Ele vai começar a se manifestar para a tua vida Deixa eu te dizer uma coisa Quando Jesus se manifesta para a nossa rabada rastuí Para a nossa vida, aleluia Ele nos escolhe para algo grande Ele nos escolhe, aleluia, para nos levar a uma dimensão espiritual diferente E Ele está escolhendo algumas pessoas, aleluia Para levar a rabastuí, decanta ramanai Para essa dimensão Rida, lastuí, decanta rabai Saiba que Deus, aleluia Vai levar você para uma grande dimensão espiritual E canta rastuí Para uma grande dimensão espiritual Ele vai começar, aleluia Te revelar coisas ocultas, profundas e escondidas Ele está dizendo Eu já não vos chamarei de servo Eu vos chamo de amigo Rabastuí Porque foi eu que vos escolhi Fui eu que chamei Darastuí, decanta ramanai Pessoas aqui vão ter um nível de intimidade tão grande com Jesus Pessoas aqui vão ter um nível de intimidade tão grande com o Espírito Santo Com o nosso Deus Aleluia Que você vai ficar maravilhado Deus vai te levar a dimensões espirituais Você crê que você nunca imaginou Rabastuí, decanta ramanai Deus vai te entregar conhecimentos que você nunca imaginou ter em toda a tua vida Deus vai começar a selecionar algumas pessoas aqui Para grandes experiências Eu sinto Deus aqui Para grandes experiências espirituais Deus vai começar a selecionar pessoas aqui Para serem chamados de amigos e irmãos Que privilégio Ser chamado de amigo de Jesus Privilégio mesmo, aleluia Melhor do que tudo nesse mundo É estar perto do mestre É o mestre estar perto de nós É sabermos que somos escolhas dele E não de homens Você é a escolha dos céus Tem gente aqui que bem sabe É por isso que ninguém te entende Ramandarastuí, decanta ramanai É por isso que nenhuma amizade dá certo É por isso que você se acha sozinho Sozinho, sabe por quê? Aleluia Porque você escolha de Jesus Porque Jesus, aleluia Ele te selecionou para algo grande E todas as vezes que Jesus Te selecionar para algo grande Ele vai tirar você de perto de muita gente Ele vai criar um nível de intimidade Com o dribicanta Lastu ramanai Ele vai criar um nível de intimidade grande Para contigo Você vai começar a se aproximar dele E ele de você Darastuíde Canta ramanai Quando Deus é teu amigo Ninguém te engana Quando Jesus, aleluia Ele anda contigo Você sabe quem é quem Você diz, meu Deus Depois que eu comecei a seguir o Senhor Parece que todo mundo, aleluia Não presta Parece que todo mundo que está ao meu redor Tem alguma coisa que o Senhor Sempre me mostra E Deus está dizendo É para você não ficar enganado É porque antigamente Você andava rodeado de gente Amigos Aleluia Entre aspas Porque você não sabia A verdadeira face deles Mas quando você anda comigo Eu te amo tanto Que eu te revelo quem é quem É por isso que muita gente Está saindo da tua vida É por isso que muita pedra de tropeço Está sendo arrancada É porque É porque Deus te escolheu para algo grande Jesus está dizendo Eu sempre te revelo E limpa a tua vida Não fique triste Quando Jesus limpar a tua vida Ele te escolheu Para ser amigo dele É ele que é o teu amigo Rabastui Ele é teu pastor Ele é o teu ajudador Rabastui Decanta Ramonai O teu amigo A partir de agora É o Pai O Filho O Espírito Santo Se prepare Grandes experiências Extraordinárias Experiências espirituais Começaram a acontecer Na tua vida A partir de agora Amém Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao nosso Deus Por essa palavra E agradecer Porque ele nos escolheu Para ser Aleluia Ao nosso amigo Para a gente ser amigo dele Ele ser o nosso amigo Isso não tem privilégio Irmãos Maior Aleluia Não tem nada Que possa nos Aleluia Aproximar De Deus Mais do que uma linda amizade Com ele Mais do que a nossa Fidelidade com ele A dele conosco Amém Glória a Deus Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Souber no eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigado Deus Obrigada Jesus Porque o Senhor Pai amado é perfeito O Senhor é fiel Pai E quando o Senhor fala Quando o Senhor fala Jesus O Senhor cumpre Obrigada por ser o nosso amigo Obrigada por nos escolher Pai amado Em meio a multidão O Senhor nos escolheu O Senhor nos amou O Senhor nos selecionou O Senhor nos chamou E eu te agradeço por isso Pai vai abençoando O teu povo Jesus Gratidão por esse grande privilégio Senhor De sermos chamados Teu amigo Jesus Ah Pai vai abençoando Vai guardando Vai curando Vai libertando Vai restaurando Pai Vai libertando pessoas aqui De carência Pai De carência de amizade De carência emocional De carências Pai amado Que essa pessoa tem Que ele e ela Vem entender Que o Senhor é amigo dele É amigo dela Pai O Senhor chamou ele Para um particular Para algo grande Pai E quando o Senhor seleciona O Senhor limpa a vida Pai Eu te agradeço por isso Senhor Por não deixar Pai amado Nada nem ninguém Enganar o teu povo Pai Obrigada por arrancar Toda pedra de tropeço Pela limpeza Pai amado Pela grande amizade Que o Senhor terá A partir de agora Jesus conosco Gratidão por essa palavra Vai abençoando Vai guardando Vai curando Vai libertando Vai restaurando Vai abrindo porta de emprego Vai fechando a sepultura E te sozinha no todo mal Gratidão Pai filha Espírito Santo Por essa palavra Assim eu te peço Meu Senhor Te agradeço Em nome de Jesus Amém Deus está dizendo pra você Eu te selecionei Por uma grande obra Eu te selecionei Pra algo grande E a partir de agora Tu serás chamado Meu amigo Diz o Senhor Jesus Que Deus te abençoe Amém